O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve receber hoje o presidente do Conselho Federal de Medicina justamente para poderem falar desse assunto. É muito interessante, né Larissa, como a gente vê, de camarote, principalmente a imprensa, o assunto ganhando novos contornos, né? Então, um assunto que às vezes fica ali dentro de uma comissão, ah, porque alguém fez uma postagem, alguém fez uma nota pública de repúdio, e quando vê, o negócio vai crescendo. E agora, Alexandre de Moraes, que vai receber o representante do Conselho de Medicina. Nos conte tudo, Larissa Rodrigues. Bom dia. Tudo bem, Elisa? Bom dia para você e para quem está em casa acompanhando a gente também. Essa história, né, de tentar tirar do papel e até conseguiram aprovar a urgência do projeto de lei que acabou ficando conhecido como projeto de lei do aborto, o que que se tem? Inicialmente, o próprio ministro Alexandre de Moraes, no mês passado, ele suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela suspendia a autorização que existe há anos no Brasil para a assistolia fetal em gestantes que vão, autorizadas pela lei, fazer o aborto acima de 22 semanas. Essa assistolia fetal, que virou toda essa discussão, Então, ela sempre, já há alguns anos, melhor dizendo, é autorizada no Brasil por lei, é recomendada pela Organização Mundial de Saúde como a maneira mais segura para a saúde da mulher para se fazer um aborto após 22 semanas. No entanto, o Conselho Federal de Medicina suspendeu essa autorização no mês passado. A partir daí, o ministro Alexandre de Moraes, ao ser questionado, suspende também essa decisão, deixando autorizada a assistolia fetal. Foi toda essa movimentação na esfera do Conselho e do Supremo Tribunal Federal que acabou levando a bancada evangélica ali no Congresso Nacional a apresentar e conseguir aprovar a urgência desse projeto de lei que o Pacheco agora até explicava, ele que é jurista, né, que tentava, então, comparar, equiparar a pena de crimes cometidos como um homicídio, um assassinato, a quem pudesse vir a fazer esse aborto. Então, toda essa discussão começa ali no Conselho Federal de Medicina, passa pelo Supremo Tribunal Federal e chega no Congresso Nacional. A gente vai vendo, então, as entidades se misturando. O que me pontuaram? Que desde a decisão no mês passado do ministro Alexandre de Moraes que ele suspendeu a decisão do Conselho Federal de Medicina, o Conselho vinha tentando uma agenda com o próprio ministro. Mas que o ministro não estava querendo, ele não é obrigado a receber as partes interessadas e não estava tentando marcar essa agenda. Mas teve essa movimentação ontem no próprio Congresso Nacional, sentiu que a discussão muito jogada para a sociedade vai dar uma acalmada com essas falas do presidente da Câmara, do presidente do Senado, então que, a partir daí, o ministro resolve receber o Conselho Federal de Medicina nessa agenda marcada hoje para as 4h45 da tarde. Elisa? Olha, querida, ela tem a hora exata, a imprensa é uma loucura, hein? Ela vai estar ali, ó, no relógio, acompanhando e esperando para ver o que vai sair dessa conversa. Larissa, beijo para você. Daqui a pouco a gente conversa de novo.